Artigo 37 da Administração Pública, inciso 5, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, coloquei um acedinho aqui, função de confiança efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Está morto, né? Está tranquilo. Vamos embora. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Aula de ontem. Aula de ontem. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Responda para mim. Isso é uma norma de eficácia plena, uma norma de eficácia contida ou uma norma de eficácia limitada? Plena? Só de estar ali não preciso de lei nenhuma eu já posso usar esse direito? Não. Não. Até hoje não tem direito de greve. Vamos lá. Estou treinando vocês no atleta aqui. É para brigar com a galera boa. Para brigar com a galera boa. Porque esse concurso de você, todos os concursos agora, o nível é lá nas estrelas. É de 80% para lá. Eu fiz 70, tá? Porque há dois anos você bate esses 10%. Então, estou nivelando vocês pelas estrelas mesmo, por cima. Então, o que acontece? Olha só. Normas de eficácia plena. Não preciso de lei nenhuma. Só o fato de estar na Constituição já me permite ter esse direito. A casa é a zina e violável do inimigo. Epa! Pode entrar na minha casa sem autorização. Normas de eficácia contida. O ordenamento, a lei, o direito, você pode ir usando. Pode ir tendo efetividade. Mas, depois, pode vir uma lei e restringir o seu uso. Qual é o exemplo clássico da doutrina? Exame da OAB para o bacharel em direito. O bacharel em direito pode ir a divulgar? Não. Primeiro, passar no exame da ordem, sim. E uma norma de eficácia limitada. O direito, ele não consegue ser exercitável. Não consegue ser exercitável. Eu preciso de uma lei regulamentando ele. É isso aqui, gente. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sim, mas eu tenho... Posso fazer sindicato hoje? Pode. Eu estou confundindo aqui, gente. Estou entendendo direito e greve. O sindical é norma de eficácia plena. O de greve, o de baixo, que eu estava lendo errado, esse direito de greve precisa ser limitado. Tá? É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, que é norma de eficácia plena. Você pode sindicalizar. Esse direito de greve aqui, ó, que é uma norma de eficácia limitada. Eu estava lendo errado. Corrigido agora. Então, realmente, o direito de greve tem algumas pegadinhas de concurso por causa dos julgados do STF aqui. Vamos lá. Servidor público civil pode fazer greve? Pode. Sim ou não? Vamos lá. Servidor público civil pode fazer greve? Sim, pode. Sim, sim. Em regra, sim. Servidor público civil pode. Graças a Deus, né? Pode fazer greve. Militar. Pode fazer greve? Não. Não. Servidor público civil que trabalha na área de segurança pública. Pode fazer greve? Não. Sacar? Não. Não pode. Vamos botar isso aqui, porque isso pode aparecer no concurso. Amém, sabe? Vamos pensar numa tabelinha? Vamos criar uma tabelinha? Vamos ver como que pode ser criada essa tabelinha. Vamos lá. O senhor, se der norma de certificação do direito? A greve? A greve. Limitada. Limitada. Você não consegue exercitar o direito enquanto não tiver lei regulamentando. Aí eu contei a história que não regulamentava, não regulamentava e chovendo o mandado de injunção, como um poder não pode obrigar outro a praticar as suas funções típicas, o que o STF decidiu? Vamos adotar uma posição concretista? Aplica a lei do serviço privado na greve do servidor público até o congresso tirar o pé do chão. Foi isso. Legal? Então vamos lá. Greve. Greve. Direito de greve. Servidor público civil. Pode? Pode. Pode. Sim. Servidor público militar. Pode? Não. Não. Militar não. Servidor público civil da segurança pública. O polícia, o agente prisional, etc. Pode? Não. Não. Segundo quem? Quem que proibiu essa galera da segurança pública de fazer greve? Quem que proibiu? Foi a STF. Essa decisão foi tomada lá naquela reunião que fez lá? Não. Aquilo era militar. A greve foi declarada ilegalmente. Eles decidiram agora, em 2018, isso aqui. Então, atenção para um detalhe. Ali é greve. Sindicato, a gente vai botar desse lado aqui, ó. Vamos lá. Sindicato. Sindicalizar. Servidor público civil pode fazer sindicato? Sim ou não? Sim. Sim. Militar. Servidor público militar pode sindicalizar? Não. 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 Uma coisa é direito de greve, outra coisa é direito de sindicalização. Agora, vamos complicar mais ainda? Anote isso aí e vamos complicar. Greve. Servidor público civil? Sim. Servidor público militar? Não. Servidor público civil da segurança pública? Não. Pra quem? Pro STF. Se perguntarem assim, na prova. A Constituição Federal. Fala que o servidor público civil da segurança pública é proibido de fazer greve? A Constituição fala. O que a Constituição fala? O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Quem foi que deu uma interpretação restritiva a esse dispositivo? O STF, o STF, o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, falou da parada. Por que é que falou da parada o judiciário? Porque o nosso sistema é uma jurisdição única. Ou é um judiciário que decide em última instância. Olha como os assuntos estão todos embaralhados. Você vem estudadinho, revistadinho, preparadinho, você pode vir do jeito que você quiser. Vem administrativo, vem constitucional, vem embolado, vem junto, vem separado, pode vir. O senhor, a decisão do STF é formada de um judiciário nacional ou não? Nacional. Eles decidem coisa de município, decidem estadual, mas sempre o que é pela Constituição. Se for uma interpretação só da lei federal, aí o STJ tem que decidir. A infra constitucional, o STJ. Constitucional, o STF. Matamos aqui, ó. Silicalizar. O servidor público civil pode fazer silicato? Pode. Os sindicatos estão sendo atacados de toda forma, né? E sabe o que é mais engraçado? Às vezes, pelo próprio trabalhador. Ah, você vai longe desse jeito. Você vai longe. Atacando quem defende seu próprio direito. Mas, enfim, raboso e galinheiro. Militar pode sindicalizar? Ao militar, são proibidos a greve e o sindicalizar. Tranquilo? Veja. Essa aí é aquelas questões dos 25%. Bem de graça. Bem de boa. Para pontuar nela. Pessoal, só uma pergunta. Existe um porquê, além de ser ligado à segurança... Do militar? Ah, não. O militar é o pronto emprego, né? O militar é o cara que palpa toda a obra. Se ele faz sindicato, o sindicato fala que vai parar. Tá lascado. Então, é por causa da segurança que ela tem esse tema lá, de porquê que as informações privilegiadas não podem dar publicidade nelas. Segurança no Estado. Isso aí na parte jurídica. Na parte prática ou na parte crítica, é que o governador, o presidente, eu já preciso de alguém para bater nos manifestantes, né? Esse é alguém e ele, geralmente, é o militar, né? Claro que isso é maldade, isso não acontece de forma alguma, né? Mas os críticos que dizem isso falam essas questões. A lei reservará um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua demissão. A Constituição está falando de qual é esse percentual? Qual que é o percentual? Dependente de tal. Depende de cada carreira. No município, é no mínimo cinco. Aqui no Estado do Mato Grosso, é 10%. No federal, até 20%. É 8.112. Cada ente regulamenta isso. Beleza? Vamos prosseguir. Sobre pessoas com deficiência ainda. Que agora ninguém não fala mais, né? Portadora, ninguém porta a deficiência. Você tem a deficiência. Pessoa com deficiência, o termo correto. Preste atenção no seguinte. É para qualquer cargo. Por que não? Não é para qualquer cargo. Não é para qualquer cargo. Olha lá. Um escrivão tem paga de deficiente para ele. O investigador já não tem. Depende do que você vai anotar aí. Depende da atividade do cargo. E aí estava a discussão se o delegado tinha que ter ou não. A STF andou anulando os dois concursos aí. O delegado, hoje, prevalece que a função dele é mais administrativa do que operacional. Então, ele tem que ter, pessoal, tem que ter vaga de deficiência para ele, assim. Legal? Legal? E aí, eu não sei se você está sabendo, teve um pessoal, agora eu sei que você está com deficiência também, passou, se eu me ligar no quadro, em necessidade, eles foram exonerados, sabe o que foi? Se foram passados. Reprovaram na perícia, né? É. Estão lá na minha barra, esses casos aí. Por quê? Por quê? Tem que ter. Assim, ó. Pessoa com deficiência. Como que eu vou saber se uma pessoa é deficiente ou não? Ah, mas eu olho para ele, ele é perfeito, eu não sei. É assim que olha? O prefeito fala, hum, esse aí é deficiente. Não, é deficiente. É o prefeito que fala, não. Então, você tem um decreto que regulamenta. Olha, se o cara é a visão monocular. 5% de visão em um olho, 25% no outro. Epa, o cara é surdo. Só tem 15% de um lado, nenhum por cento do outro. O cara é surdo. Ah, e o cara, ele é claudicante. Não? Então, veja, a lei vai dizer o que é deficiente ou não. O cara é cego. Totalmente cego. Não tem os dois olhos. Aí, ele toma a lei e vai dizer. O cara passa na perícia. A perícia fala que ele não é deficiente, por não preencher os requisitos. A mulher, a dor. Mas, para ele, você assumiu o cara, porque ele se quer assumir. Ele estava no minha atividade. Ah, o problema é que o Estado, ele não faz as coisas certas. Quando que a gente faz a perícia médica? Antes de tomar posse e entrar em exercício, né? Não é o município. Os caras estavam trabalhando, depois eles foram submetidos à perícia. Depois, aí a perícia falou, oh, está reprovado. Aí, o cara vai para a rua. O município é difícil. O município é complicado. Você é homologado. Homologa é só concurso. Aí, você é nomeado. Aí, você toma posse. Para você tomar posse, você tem que juntar uma porrada de documento. Eu ia falar um palavrão feio. Tem que juntar uma porrada de documento, uma lista de documentos. Dentro dessa lista, está lá. Junta a médica oficial. Você fez uma perícia. Tudo, o médico olhou, ou não é deficiente mesmo. Pode dar. E aí, você vai lá e toma posse e entra nesse ponto aqui, meu irmão. Aqui, o que é que aconteceu? A galera começou a trabalhar. A galera começou a trabalhar e depois foi submetido à perícia. Foi submetido à perícia, a perícia reprovou o cara. E aí, juízes? Como é que vocês decidem isso? Como diz o Tony Stark lá no Guerra Clívida. Deu ruim agora, hein? E aí, como é que vocês decidem isso? Vamos lá, ser juízes. Como é que vocês decidem? Volta, põe o cara no cargo ou não? Com muita dor no coração, eu também ia falar. Infelizmente, está regulado. Entra com uma ação de dano moral contra o município. Aí, eu te dou o dano moral, mas mandar o senhor para o cara, não é bom. Você me provou a perícia. A vida é uma eterna faculdade. A vida é triste, a vida é dura. A vida é só dos fortes. Então, a vida é uma eterna faculdade. Então, a vida é uma eterna faculdade. Não ganharam encaixa e ganharam eliminar para permanecer no cargo. Mas ele é caso específico, né? A gente não pode comentar caso específico. Inclusive, eu acasteci a água e a guerra lá. Super inteligente. Legal, pessoal? Então, o que acontece? Se o cara é reprovado à perícia, para ele já era. Já era. Beleza? Vamos prosseguir, então. Perícia. Por falar em perícia. Não, daqui a pouco a gente chega lá. Não vou adiantar, né? Vamos lá. Eu ia falar quais são os requisitos para a pessoa ocupar um cargo curto e gerar o cargo curto. Mas a gente vai chegar lá. Daqui a pouco, nós estamos na administração. Vamos lá. Remuneração. Eita! Remuneração tem que fazer tabela. Tem que fazer tabela porque aparece demais e a galera erra demais e é um negócio inadmissível. Aluno meu não pode errar isso aqui de jeito nenhum. Em hipótese alguma, não pode errar. Como diz um grande professor de medicina legal, Roberto Blanco. Se o cara errar isso aqui, ele não quer ser turista. Vamos lá. Teto remuneratório. Esse é o tóquio. Esses são os subtópios. Segundo aí, alguém? Aqui? Vencimento, vencimento, remuneração, subsídio, provento. Anotem. Porque, cara, faz confusão e depois, como diz lá no golpe, tudo o que faz rir, também faz chorar. Tá frio? Vencimento, vencimento, remuneração, subsídio, provento, solto. Tem mais um monte de coisa que eu não lembro. Mas vocês precisam saber que tudo isso aqui é a forma pela qual o agente público é remunerado. Importa o nome? Claro. Você ia falar assim, não, o que importa é cair na minha conta sem atraso. O governo está fracionando aí, está difícil. Mas importa o nome porque é aqui que começa a briga do executivo e legislativo e judiciário. Por exemplo, o servidor do executivo, eles estão nervosos com o servidor do judiciário porque o servidor do judiciário ganha RGA. Gente, RGA é todo mundo tem ganhado. Se o seu patrão não está pagando, arranca ele. O do judiciário está pagando direitinho, o do MP está pagando, o seu está pagando, vai fazer o quê? Então vamos lá. Vencimento, salário base. Salário base. Ou chamado de básico também. Tem um vídeo mais completo disso aqui, lá no meu canal do YouTube, canal da aprovação. Assistam lá. Aqui, nós vamos dar só um selinho. Só para explicar o assunto, o subtópico para explicar o toque. Tá? Assistam esse vídeo lá no YouTube, canal da aprovação. Vencimento ao salário base. Essa galera que vai fazer o concurso para a INSS, sem querer desanimar, mas o salário base de vocês vai ser isso aqui, ó. Inclusive, uma grande amiga minha, ex-vizinha, aposentou e eu lembrei de vocês. Ela postou no Facebook, semana passada, que aposentou. O que eu lembrei? O que eu imaginei? Quando alguém aposenta, quando alguém morre, quando alguém vai preso, quando alguém vai demitido, isso não é errado, o que a gente já pensa? Abriu mais uma baga. Então ela aposentou e pensou, ô, minha amiga, minha ex-vizinha, olha, apintou mais uma baga. Se era um 4 aqui em gasto, agora já vai para 5, né? E tem uma galera a mais para aposentar. Então olha só, o salário base de vocês é 580. Eu só não quero mais fazer um concurso financeiro. Calma, calma, calma. Sabe por que o salário base não pode ser só esse aqui? Porque nós temos no Brasil o chamado piso salarial, que é o quê? Salário mínimo. E nós temos o teto, que é coisa do top, que nós vamos estudar. Então não poderia ser 580 porque ninguém pode ganhar menos com salário mínimo. Legal? Então é 580. Só isso, professor? Não. 1.300 de gratificação por desempenho de atividade previdenciária, alguma coisa assim, 2.400 por uma contribuição de não sei o quê, mais 475 da auxílio alimentação, mais acho que 700 de saúde, avalos de saúde, mais 300 transporte, não sei o quê, 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 não sei o quê. 6 mil. Nível médio do INSS, 6 mil. Pergunta de concurso Pergunta de concurso O que que não pode ser abaixo do salário mínimo? Este salário base ou este Que é aqui, ó Vamos até botar aqui já o salário base Mais as gratificações Este daqui, ó O que que não pode ser abaixo do salário mínimo? O 580 ou o 6 mil? 6 mil 6 mil O que não pode ser abaixo do salário mínimo? É isso aqui, ó O que que o STF falou? Nós vamos considerar todas as vantagens do carro Porque ele não ganha 580, ele ganha 6 mil Não tem nada de legal isso aí Olha quando eu falo que as vezes o judiciário baixa a cabeça Ou a administração boa Então vencimento é o salário base Vencimentos é o salário base É a mesma coisa Então prestem atenção nesse Szinho Ah, professor, na minha prova eu nem vi esse S Eu impedi o T no acelerador e nem vi S Um S é uma coisa Outro S é outra coisa Vencimento é o salário base É só aquela chuquinha lá, ó É 580 por técnico e 700 por alabista Vencimento já é o salário base Acrescido nas gratificações Tranquilos? Vantagens pecuniárias Vantagens pecuniárias Que elas são divididas Aí quando estiver estudando em estatutos Vai ver São indenizações, gratificações e adicionais Indenizações, ajuda no imposto diário Gratificações Hora ex e tudo mais E indenização para o transporte Aí dentro do estatuto é o tempo Então aqui, ó Salário base Vencimento, salário base na gratificação Remuneração é sinônimo disso Ou seja, vamos sublinhar isso aqui O L com o R hoje estão brilhando feio Tá meio que quase um cebolinha, né? Vencimento e adicionamento O que é subsídio? Ah lá, tem uma briga, né? É subsídio ou é subsídio? Pra mim é subsídio Por quê? Entre vocais tem só o dizer Não tá entre vocais Mas todo mundo fala subsídio Eu falo subsídio É o subsídio feio Um subsídio Você vai pensar nisso aqui, ó Parcela única Parcela única Quer dizer que é só um valor X Quanto que é o seu subsídio? 10 mil, tá? Aqui são 10 mil, escapou É assim que acontece O subsídio do juiz é 24 mil O que que ele recebe 50? Subsídio não é parcela única Só esse subsídio? Ah, aí eu sabia que ele sabia Não, é parcela única Mas do salário Aí depois tem as outras coisas E feita onde isso daí, por exemplo? Subsídio é a construção de termina Então o subsídio é esse caso E provento É de quem? Provento é do aposentado Isso Lembram quando Tropa um Os caras estão atrás Do cara que matou o neto Aí eles entram na casa do cara Ou Põem um fuzil no cara Ou meu filho Eu posso entrar na sua casa? Já tá dentro da casa Ah, eu posso sim Posso ir visitar a sua casa? Aí o cara pega Agacha um tênis Ih, capitão Olha aqui Só isso aqui é maior Do que o meu? Soldo Ih, olha esse tênis daqui Capitão Ele é maior Do que o meu? Soldo Aí o capitão Nascimento fala E esse tênis aí Meu filho? Ele fala Eu ganhei Ganhou não Você perdeu Quando assistiram Trova da Liga 27 vezes Igual Sempre saiu da Liga Soldo É do Abranhei Aí ou não Perdeu Bora, bora Eles levam lá pra fora E aí tem a cena do cabo de vassoura Que chocou Todo mundo Então vejam Às vezes eu Não, não vejo Deixa aqui Mas a polícia é legal Eu gosto de polícia Eu acho massa a polícia Eu acho legal Eu acho bacana Legal Todas essas considerações aqui É porque nós vamos entrar no tema Vamos entrar no tema em 20 minutos É possível isso? É possível O artigo é desse tamanho Os professores fazem um rolo danado Mas não tem rolo nenhum O trem é simples Pode apagar? Vamos lá Eu disse lá no cantinho daquela tela Eu disse lá no cantinho que O piso é Salário mínimo Ninguém pode receber menos com salário mínimo Certo ou errado? Certo, né? Ninguém pode receber menos com salário mínimo É o piso E o teto? Tem teto? Na teoria tem Então vamos lá Teto remuneratório Já vamos começar por aqui Qual é o teto do serviço público? Quem é o cara que tem que ganhar mais no serviço público? Ministro do STF? Ministro do STF Esse cara aqui é o teto Na teoria Ninguém podia passar ele Na prática O que que acontece? Quase todo mundo passa Quase todo mundo Do juiz e do promotor Eu queria passar só uma vez por ano Me dava por satisfeito Não pego nem 10% No serviço público O teto é esse cara aqui Tem juiz que ganhou 500 mil Novembro do ano passado No Mato Grosso Lá no Mato Grosso Uma cidadezinha Parece o nome de Sinop Lá no Mato Grosso 500 mil saiu na mídia Outros ganharam mais de um milhão no ano Lá no Mato Grosso Dizem que aquele tribunal lá é muito bom Aquele tribunal lá é bom Então veja só O teto é o ministro do STF Qual é o salário do ministro do STF? R$33,00 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 e alguma coisinha Importa saber valor para concurso? Não Estou botando aqui só para custar Para os dados de vocês estudarem Vou botar aqui R$33,00 Esse é o teto Ninguém Era para ganhar Acima desse cara Ninguém era Mas a juizada de primeiro E tal E todo mundo bate o cara aqui Promotor em São Paulo Ganha 100 mil Mas como? Excelente pergunta Como? Ninguém sabe E também não importa Então vamos lá O teto do serviço público É o ministro do STF Eu dando aula Tentando entender isso aqui Eu saquei que quando você faz uma divisão Você bate o olho com uma imagem Nós temos tetos que são federal Nós temos um teto que é estadual E nós temos teto que é municipal O teto do federal Segue a regra Qual é a regra? Ministro das técnicas Um deputado pode ganhar mais do que R$33,00, R$500,00 de salário? Não De salário? Não Mas ele tem R$90,00 de perna Ah, mas aí é perna Tá, 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 tá Beleza Vamos discutir isso aí Só foca no concurso A regra do federal lá A regra do estadual Quando chega no estadual A gente tem que pensar em poder Aqui, ó No legislativo No executivo E no judiciário O que era difícil Começou a ficar fácil, né? Vamos lá Quem que é o representante Do legislativo Dos estados? Ei No legislativo Do estado Quem que é o representante lá? Quem que é o agente público lá? Deputado Estadual Esse cara aqui É o teto Então no estado O legislativo Estadual E qual que é o salário Do deputado estadual? 26 mil Em porcentagem Vamos pensar em valores Em porcentagem O que a constituição fala? Até 75% Do deputado Federal Nossa, tudo isso Já em concurso? Óbvio Essa vez Você já deu a constituição Pelo menos 50 vezes Então eu começo a perceber Que se não querer muito Algum outro bonito Vai querer mais Você tem que querer bastante Basta ser sincero E desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Um tempo Outra vez Nossa Que poeta, hein? Onde é que se arranja Força Depois de 12 horas De serviço Para fazer Coisinha? A força está em vocês Vamos lá Vê o estatismo Deputado estadual Fala Quem são as autoridades Aqui no judiciário Estatual Os tops Desembargadores Ninguém pode ganhar Mais do que esses caras aqui Desembargadores E qual é o salário Do desembargador? Segundo a constituição federal Qual o salário dele? 90,25 Do ministro do STF Ah, então você sabe Quanto que é o salário Do desembargador? Sim 33 menos É, tem lá 30 mil o salário dele Ah, legal Mas eu vou pensar em valores Para concurso não Você vai pensar nisso aqui 90,25 Cai demais 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 Prestem atenção Que quando a gente chega Do desembargador Será que acabou A autoridade aqui no estado? Ainda tem três caras Olha lá Que vão seguir Esse teto aqui Os membros do MP Os membros da defensoria E os membros dos procuradores do estado Procuradores do estado Toda a galera Está nesse teto Do desembargador E o teto municipal Qual que é? O prefeito Olha como uma coisa Que é extremamente difícil Fica uma coisa Extremamente boa Banal Simples Pedante e rasteira Como dizia Néstor Uma coisa que era difícil Você transformou Numa imagem Qual é o piso? Salário mínimo Ninguém pode ganhar Menos que isso Qual é o teto? Vamos dividir por poderes Que fica bom O prefeito O prefeito O teto municipal O prefeito Ninguém pode ganhar mais Que o prefeito Inclusive eu tenho Colegas na procuradoria municipal Que eu falo Vocês estão rachando De ganhar dinheiro Estão rachando De ganhar dinheiro Porque vocês distribuíam Duas mil exepições fiscais Atolou a minha vara E aí todo mundo Está pagando imposto Aí os caras falam Até que estamos Até que estamos ganhando dinheiro A gente não ganha melhor Sabe por quê? Por que que eles não ganham Mais do que 15 mil? Ah, o teto do prefeito Aí eles se montou Se montou Porque o cara Está devendo exepição fiscal Chega a exepição fiscal dele E fala o teto De normal O cara vai lá e paga Quando ele vai pagar Vai quitar o IPTU Inclusive paga o IPTU Gente A exepição está no 12 Quando ele vai lá pagar Ele só consegue pagar Você vai pagar os 10% Advogado Esse 10% é de quem? Os procuradores Galera está rachando E ganhando dinheiro Estão batendo o teto Do prefeito todo mês Quanto é o teto do prefeito De casa? Acho que é 15, né? 15 Acho que é 15 Que o Prancas ganha Então Já está batendo 15 Pau todo mês Quem? Ah, é, é Boa, né? Legal, pessoal? Então, olha só Uma imagem dessa Está morta ao assunto Do federal Do federal é a regra Do ministro do Supremo Municipal é do prefeito Onde que você tem Que dar uma atenção especial? No estado Ou no distrito federal, né? Que aí nós vamos Dividir por poderes No poder executivo Quem que é o topo Do executivo estadual? Governador Ninguém do executivo Ah, é um gestor governamental Ganhando mais que ele Vai errado Inclusive O Mauro Mendes Governador lá Do estado do Mato Grosso Auditou a folha E encontrou Um monte de gente, né? Com salários estratosféricos Se não for direito adquirido Vão trazer isso aqui Para o teto Para cortar o salário do carro É, no judiciário Quem são os tops? Os desembargadores Estatuários Ninguém pode ganhar Mais que eles Junto com o desembargador Eu tenho essas três autoridades Aqui, ó Membros do Ministério Público Membros das Defensorias Públicas E membros Procuradoria do Estado Procurador do Estado Não pode ganhar mais Do desembargador Quanto que o desembargador ganha? 90,25% do teto Do ministro da STF E no legislativo É deputado estadual Quanto que ele ganha? Até 75% Deputado federal Botou numa imagem Salvou na área de trabalho Do computador Leu 12 vezes Ganhou Dois pontos Para O governador está aqui Executivo Não, o negócio Só não fala Cada um paga o que quiser Aí é a Constituição Estatual Que vai falar Quanto que ele ganha Geralmente Equiparam nele O presidente da República O salário O salário 23,22 Já acabou Jéssica Já acabou O teto É só esse aqui Nossa Nossa, mas aqui É só isso Botou uma imagem Escreveu Acabou Legal Inciso 10 A remuneração A remuneração dos servidores públicos O subsídio Depende Depende Sim ou não 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 Olha gente Em acordo com a Convenção Poletiva do Trabalho Pode Às vezes os empregados Pedem para baixar o salário dele Vai O que que está acontecendo aí Como assim Você falou um absurdo Você falou Comunomatopeia Os empregados pedem Para baixar o salário dele Sim Olha aí a galera montadora Ford Vox Essa galera que entra em crise Para não mandar embora Qualquer amor Deu Baixa o salário Diminui nossa carga horária Diminui o valor Então Incomenção e acordo com o Poletivo do Trabalho Diminui para não perder o emprego Então pode sim Agora o servidor Procurando De forma ou não Diminui o cargo horário Se ele diminui o valor Pode diminuir Tá Sim O demarcador aí Até 90 mil e 25 minutos da SETF Outra coisa É que ao servidor público É assegurada Revisão geral anual O famoso S de A de A Legal ver Cuiabano falando S de A de A Revisão Geral Anual Eu pego a inflação Do período Que corroeu O meu poder de compra E reductividade Real Que nós já vimos isso Pego aquela Inflação Que corroeu O meu salário E aplico Que corrija O meu salário Para eu não perder O poder de compra Legal pessoal Vamos parando por aqui Anotem aí Nós paramos no 11 Nós paramos no 11 Então a hora que vem Eu falo Pessoal onde nós paramos Você já fala 37 E isso que os 11